Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo que se chama As Escadas do Ódio, então só pelo nome vocês já sabem o que vai ter aqui hoje. E aqui, conforme eu vou falando a cor, a gente vai escalando e o objetivo é chegar lá em cima. Mas, como eu falei o nome, tem ódio. E tem um menino aqui que tem um laser, gente, que tá lá em cima. Ai meu Deus, me taquei, gente. Ai meu Deus, eu tô muito lerda. Como eu falei, tem um menino aqui que tá com laser e ele não para de tacar nas pessoas. Simplesmente. Mas tudo bem, eu comprei também um laser aqui. Se ele vir pra cima de mim, eu vou tacar o laser nele sim, gente. Vamos subir aqui que eu quero ir longe desse menino. Se bem que ele tá lá em cima, gente, olha o ódio. Se ele me derrubar aqui, gente, se ele me derrubar, eu vou mudar de server. Eu não tô nem brincando, eu vou mudar de server. Não. Ai, gente, agora como é que eu vou lá? Bem feito, caiu. Quê? Quê? Como é que ele voltou? Isso aqui é a hack. Não, tadinha hack. Não, eu vou pro outro server, gente. Aguarde, por favor. Vamos lá, gente. Estou aqui um novo server. Eu espero que agora esteja ocorrendo tudo bem aqui. Ah não, sabe o que me faltava? Tem um menino com minha espada agora. Eu vou tacar um laser nele. Gente, o meu laser, ele não funciona. Que ódio desse menino, gente. Eu cheguei aqui, a menina tá até falando. Gente, assim não deveria existir. Eu concordo plenamente. Gente, eu não sei. Isso aqui já é demais pra mim. Tudo bem o jogo ser pra passar ódio, mas tem gente aqui... Sai daqui, menino. Sai daqui. Sai daqui. Deixa eu subir, pelo amor de Deus. Eu quero subir. Que ódio. Me tacaram a espada de novo. Não, gente. Eu tô ficando revoltada. Eu tô ficando revoltada. Eu quero subir as escadinhas muito de boa aqui, mas tem gente que não sabe jogar. Daqui a pouco eu vou comprar uns negócios aqui e eu vou sair voando, gente. Tô nem brincando. Sai, menina. Sai, menina. Sai. Sai. Não. Gente. Ai, que ódio. Eu tô literalmente fazendo ódio nisso aqui. Calma. Eu quero comprar alguma coisa. Eu vou comprar, sei lá, velocidade ou gravidade. Eu vou comprar gravidade. Assim eu posso pular e evitar de me matarem, né? De me tacarem a espada. Pelo amor de Deus. Mas ok. Eu acho que esse é o sentido do jogo e o meu laser aqui que é bom não funciona, né? Eu acho incrível. Gente, que menino lá? Eu vou pular por cima dele. Eu vou pular por cima dele. Tchau, menino. Tchau. Não quero nem saber. Não quero nem... Como é que ele me matou no ar? Como é que ele me matou no ar? Ai, Nick é inscrita. Um beijo. Gente, como é que o menino me matou no ar, sinceramente? Que ódio. Que ódio. Cala. Sai. Não vai dar não. Ok, gente. Olha a palhaçada disso aqui. Eu vou processar todo mundo. Eu tô falando. Daqui a pouco eu vou comprar esse tapete voador e daí eu quero ver ela não chegar lá em cima. Juro pra vocês. Eu só vou esperar essa partida aqui acabar. Pra eu não me irritar mais. Olha, ele fica bem ali. Tem mais quantos desse, menino? Tá. Tá. Alguém simplesmente matou todo mundo. Ah, não. Foi a rodada que começou. Gente, eu vi aqui que também dá pra pular pra terminar. E dá pra matar todos. E dá pra resetar os vencedores. Eu não sei. Eu acho que quem tem essas coisas é porque chegou lá em cima, né? Então, eu tenho que tentar chegar lá em cima, antes desse povo aqui, pra eu conseguir viver um pouco, sabe? Assim, é um sonho. Ah, o Jonathan tá aqui. Um beijo. Gente, meu Deus. Ok. Tá, vamos lá. Eu vou ter mais paciência. Por favor, menino. Não, menino. Ah, não. 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 Não é possível. Não é possível. Ah, mas eu vou comprar um abracadabra disso. Como é que eu... É um tapete mágico, gente. Eu nem sei quem é o personagem que é um tapete mágico. É o Aladino? É? Sei lá, gente. Eu sei que eu vou comprar isso aqui e eu vou voar sim. Porque se não tá dando na honestidade, a gente vai na desonestidade. Eu quero chegar no topo disso aqui. Se eu chegar no topo, eu vou pegar uma arma. E eu voo de atrás desse povo. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não tenho uma vitória. Não, eu tenho... Agora eu tenho uma vitória. Eu tenho uma vitória? Eu não tenho uma vitória? Não. Não é considerado uma vitória? Alguém matou todo mundo? Gente, que ódio. Lilás, vamos lá, gente. Eu acho que esse é o vídeo que vocês vão ver eu passando ódio, assim. Porque eu raramente passo ódio. Aí eu vou voar, eu vou ir até a metade. Tentar passar da metade pra cima na honestidade, entendeu? Mas se vir alguém aqui voando me perturbar, eu vou ficar muito brava, gente. Vou ficar muito... Olha. Mas vamos lá. Agora estamos sendo de volta. Pela primeira vez nesse vídeo, estamos conseguindo jogar. Glória a Deus. Ai, gente, que ódio. Agora eu entendi o nome do jogo. Eu entendi completamente. Olha lá. Ah, não. Sai daqui. Sai daqui, menino. Sai daqui. Pode ir saindo. Pode ir saindo. Eu vou... Eu vou pegar um... Ai, não tem como eu pegar um negócio. Eu não tenho vitória. Eu vou voltar ali e eu vou tacar um laser. Mas o laser, ele não funciona igual dos outros. É incrível. Calma. Eu quero atingir alguém que esteja atrapalhando os outros, assim. Porque eu sou a defensora. Aqui, esse menino mesmo vai ser aqui. Legal. Eu caí, gente. Ai, meu Deus. Que ódio. Eu morri. Morri no ar, assim. Do nada. De repente. Ai, mais uma inscrita aqui. Adora. Um beijo. Tá. Vamos tentar de novo. Bom. Pelo menos até o final eu já cheguei. Agora, eu teria que ver se eu tenho que chegar até o final mesmo pra contar, né? Tipo, o negócio. Sai, menino! Não! Eu quero jogar com os suscritos, gente. Eu tenho certeza que eles não fariam isso comigo. Estou triste. O que acontece se eu clicar aqui? Tá. Ah, mas se eu pular pro final, eu só vou ir pra cima ou eu vou ganhar a vitória? Eu quero vitória. Ah, agora eu ganho uma vitória. Agora eu tenho uma vitória. Eu tenho uma espada. E eu não tenho medo de usá-la, entendeu? Calma. Se eu passar perto de alguém, eu já mato. Calma. Eu não quero matar pessoas inocentes. Socorro. Um beijo pra Ani. Deixa eu mandar um oi aqui pra eles. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Tá, eu vou pra cá. Eu não quero ficar num lugar com muita gente. Ó, aquele menino lá, ele é o próximo da minha lista. Eu estou fazendo, assim, uma lista negra. Ai, eu vou cair. Sabia. Ai, que ódio, gente. Ah! Gente, não é fácil, hein? Não é fácil. Cadê o menino que tá destruindo todo mundo? Juro. Cadê? Eu quero achar ele. Ele tá ali, ó. Tô vendo. Menino, se você vir aqui, se você vir aqui, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou matar. Gente, eu quero matar o menino. Eu quero matar. Eu quero matar. Mata, mata. Gente, o menino não morre. Como assim? Não. Vamos voltar de novo, gente, que eu sou guerreira. Aqui, cadê ele? Tá lá, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Gente, ele não morre. Ele não, ele não morre. Ele é imortal. Ele é imortal. Não consegue, né? Gente, eu já sei. Eu vou ir pro VIP com os fãs. Vamos ver se a gente vai conseguir passar de boa uma vez se quer, porque eu já cansei de me irritar. Vamos lá, gente. Tô aqui num servidor com o povo e vamos tentar passar dessa vez aqui. Eu espero que ninguém me atrapalhe. O Gui passou correndo. O meu objetivo agora é passar o jogo normalmente. Eu sei que o jogo em si é pra gente passar ódio. É pras pessoas trollarem a gente. É. Mas eu queria passar de boa, gente, sabe? Porque depois de tanto ser irritada por aquele menino, eu não aguento mais. Simplesmente o Gui caiu de novo. Ai, vamos lá, gente. Agora vai ser rápido, hein? Será? Será? Não sei. Eu vou alcançar. Eu vou alcançar. Alcancei, ok. Gente, mas se eu pegar uma espada, eu sei de quem que eu vou atrás. Vou ali atrás de alguns amiguinhos aqui. Tipo, aquele amiguinho lá que tá na capivara. Ele que se prepare, gente. Pra quem não sabe, é o Jonathan, meu namorado. Então, se eu chegar lá primeiro, ele que se prepare. Só que ele tá na minha cola, então eu vou fugir. Eu vou fugir muito. Socorro, pera. Vamos aqui no lilás. Ai, gente. Sai daqui. Não, não, não. Juro que se ele tiver alguma coisa pra me atrapalhar, eu vou ficar muito revoltada. Vamos lá, gente. Ai, ele tá muito colado em mim. É que ele tem mola também. Não vale. Vamos lá, gente. Será que falta pouco? Vai. Mas ele vai chegar junto comigo. Vai ter que ser uma competição. Ah, ele foi no outro ainda. Que isso? Que isso? Não, tá roubando. Ele vai ganhar de mim. Não, gente. Não. Não, não, não. Não aceito. Ai, meu Deus. Eu esqueci. Ok, agora ele vai ganhar de mim mesmo. Ou não. Não sei. Ele pode cair também. Ah, não. Ele já tá lá em cima. Ele já tá lá em cima. Já era. Já era. Não. Mas eu vou pegar a espada do mesmo jeito que eu já atrás dele. Agora, se ele vem com a espada aqui... Não, sério, gente. Tô com medo. Tô com muito medo. Agora que eu tô chegando no final, eu estou com extremamente muito medo. Ai, gente. Não, não. Vem aqui, por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Você não fez isso. Você não fez isso. Ele não fez isso, gente. Não, eu vou chorar. Calma, deixa eu pisar no vermelho pra eu ver se o vermelho é uma vitória. Tá, gente. Vamos continuar de onde eu parei. Tá, eu consegui mais uma vitória. Agora eu vou pegar a sua espada do Minecraft. Cadê o Jonathan? Cadê o Jonathan? Cadê? Cadê ele? Cadê que eu vou de atrás? Eu vou de atrás. Eu vou. Vem cá. Vem cá. Ah, ele é imortal? A gente é imortal. Ah, não dá. Porque a gente ganhou. Ah, então faz sentido de eu não ter conseguido atingir o menino. Eu só posso atrapalhar quem tá aqui embaixo. Quem não passou ainda. Ah, ela passou também. Sophie, desculpa, mas eu quero testar. Assim como eu me irritar, eu vou irritar os outros agora, porque eu sou dessas. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Se vocês quiserem mais vídeos como este, é só deixar muito like. Use o meu starcode de panda quando for comprar Robux ou prêmio. E me siga aí nas redes sociais. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.